Fala pessoal, beleza? A professora é aqui na área. Vamos para a nossa aula 2.2, a gente vai falar agora do modelo OZI, o ISO, né? O mais que a gente vê no cotidiano é o modelo OZI, é o famoso modelo OZI. Pessoal, eu estou um pouquinho rouco, tá? Mas, porque eu estou um pouco gripado, mas vamos continuar nosso estudo, não pode parar, né? Antes de mais nada, vamos dar um zoom aqui, eu fiz um mentalzinho no esquema. A gente viu na aula passada o que é um protocolo. Um protocolo é um programinha, um software, né? Que faz o quê? Que traz um conjunto de regras para que os sistemas se conversem. Então, é possível enviar o e-mail de um Android, enviar o e-mail de um Windows, do Linux, tá? Ou seja, de sistemas operacionais diferentes, até de hardware diferente, né? De um computador da Dell, de um computador da Apple, de um computador de uma outra marca. Por quê? Porque eles usam os mesmos protocolos para certas coisas. Como, por exemplo, enviar um e-mail é o mesmo protocolo, tá bom? Entendi. Pessoal, o modelo OZI, tá? Eu vou falar sobre o modelo TCP e IP também, a arquitetura TCP e IP na próxima aula. E lá eu vou fazer uma comparação. Aqui eu não vou fazer comparação alguma. Só vou falar do modelo OZI. Então, essa aula tem um complemento que é a próxima aula, beleza? Deixa eu botar aqui, estou cortando minha cabeça. Peraí, peraí. Então, assista a próxima aula também. Vamos lá. Qual é a ideia dos caras, pessoal? É o seguinte. Imagine você... Eu vou fazer essa comparação sempre. Então, já vou começar aqui com essa comparação chula. Tá? Uma comparação, assim, não tem nada a ver, mas só precisa ter uma noção. Imagine você... Você vai viajar. Você vai viajar e você vai comprar uma passagem. Será que é o piloto que monta o site para você comprar? Caso você compre pelo site? Ou você quer comprar diretamente lá no caixa, lá no aeroporto? Será que é o piloto que vai te atender? Será que é o piloto que vai despachar sua bagagem? Será que é o piloto? Não, né? Por quê? Porque cada um tem sua função lá dentro. Tem um que é para te atender. Tem outro que vai pegar a bagagem. Tem outro que é para pilotar o avião. Tem um que é para te atender lá dentro. Então, são pessoas diferentes. O piloto, ele não quer saber quanto você pagou na passagem. Porque essa é a função de outra pessoa. Tá bom? E quem... E às vezes quem está te vendendo a passagem, não sabe nem pilotar um avião. Tá bom? O piloto, ele não sabe mecânica. Poderia saber, claro, mas teoricamente, no geral, não sabe mecânica. Ele precisa saber da mecânica do avião. Ele tem que saber pilotar o avião. Assim, como um mecânico não sabe pilotar, né? Poderia não saber. Então, pessoal, o que eu quero chegar? Existem vários protocolos na internet. Quando eu falo que o protocolo SMTP é para enviar e-mail, ele depende de outro protocolo para que esse e-mail seja enviado. Não tão somente é o SMTP. Então, é um conjunto de protocolos que fazem várias funções. E aí, criaram o modelo OSI, que é um modelo teórico, vamos dizer assim, conceitual, não é aplicado na realidade, tá? Que divide os protocolos em diversas camadas. A camada de aplicação, a camada de transporte, a camada de rede, a camada física. Ou seja, são várias camadas. Cada protocolo se encaixa, tá? Ah, os pilotos. Os pilotos são esses aqui. Ah, os atendentes são esses aqui. Ah, o pessoal da mecânica é esse aqui. E lá na mecânica tem um que é um mecânico de motor, tem outro que é um mecânico de outra coisa. Vocês entenderam? Então, o modelo OSI é um modelo conceitual. Na prática, a gente vai usar o TCP e IP, né? Então, o modelo OSI, ou ISO, International Standard Organization, é o quê? É um modelo conceitual trazendo padrões e separa em várias camadas esses protocolos. É basicamente um modelo de referência para conexão e projetos de sistema de rede que baseia em camada sobreposta. Então, cada camada depende da camada inferior para concluir a sua função, vamos dizer assim. Então, esse modelo é apenas abstração, seria uma teoria, é teórico, tá, pessoal? Só uma ideia. Eu não vou me aprofundar muito em cada camada, porque não precisa, tá? Então, eu tenho a camada 7. Aliciano, mas começou com 7, por quê? Não tem como começar com 1. Porque essa camada, ela organizada, empilha. Empilha, pessoal. O primeiro é o de baixo, né? Óbvio. Eu quero que você empilhe, para mim, umas caixas de bombom. A primeira caixa vai ser a de baixo. Não tem como você começar de cima. É igual a construção, né? Porque você tem como você construir a casa do teto para o puxão. Primeiro, você tem que construir a fundação para subir. A pilha é a mesma coisa, não é? Quando você vai empilhar alguma coisa, os primeiros vão embaixo, para o segundo, terceiro em cima. Então, é a camada de pilha. Por isso, está aqui. Por isso que começa no 1 e vai até o 7. Mas, você liga nisso, tá? Mas, saiba que são 7 camadas. Então, primeiro conceito. Modelosa, são quantas camadas? 7 camadas. Beleza. Tranquilo. Então, na camada 7, eu tenho a camada de aplicação. Pessoal, a camada de aplicação é responsável por habilitar o usuário. Seja ele humano ou software, estabelecer uma comunicação entre aplicações e acessar a rede. Essa é a camada de aplicação onde estão os protocolos que vão fazer a interação com o usuário, tá? Então, por exemplo, eu não vou me aprofundar muito nisso. Por exemplo, o SMTP. Aqui está o SNMP, né? Ah, não. Aqui, pessoal. SMTP. SNMP é outra coisa. SMTP é o protocolo para envio de e-mail. Ele fica onde? No programa de e-mail. No software que envia e-mail. O HTTP, ele fica onde? Ele fica ligando o seu navegador, o Google Chrome, por exemplo, ao servidor web. Então, ele faz a integração, tá bom? Ele se comunica com o servidor. O servidor web se comunica com o navegador por meio do HTTP. Então, são protocolos que interagem primeiramente com o usuário. Levando, assim, de brincadeira, obviamente, seria a atendente lá te vendendo a sua passagem de avião, tá bom? Grosso modo. Temos também a apresentação. A responsável foi definir o formato da troca de dados entre computadores como se fosse um tradutor. A responsável pela tradução, compressão e criptografia. Pessoal, eu não vou me aprofundar muito nessas camadas aqui, a apresentação e a exceção, porque elas giram uma só na TCP e P. E aí fica muito mais fácil. Mas, grosso modo, é aqui que o HTTP vai ser responsável pela comunicação, com a interação, com o usuário. O navegador, por exemplo, usa o HTTP e aqui vai ser criptografado, tá bom? Então, vamos, grosso modo, criptografado para que ninguém veja, tá bom? E a camada de aplicação, de apresentação, ela se comunica com a camada de apresentação do outro lado, do destino, para onde você vai enviar, por exemplo, o e-mail ou vai comunicar com as páginas da internet. A aplicação é a mesma coisa. Elas se comunicam por igual. A aplicação aqui com a aplicação do outro lado, tá bom? Não entendeu? Não tem problema, é apenas de conceituar o mesmo. Seção. A seção permite que duas ou mais aplicações em computadores diferentes possam abrir, usar e fechar uma conexão. Gerencia a comunicação. Caso haja interrupção, ela possa ser reiniciada do ponto de marcação recebida. Grosso modo, né? Abriu uma sessão, imagina só aqui, abriu uma sessão, abriu uma comunicação, né? Grosso modo. E aí, caso haja uma interrupção, não vai voltar do zero, vai começar de onde parou. Ela é responsável por isso. Aí nós temos aqui o protocolo NetBeals, tá bom? Esses protocolos aqui não é tão importante de apresentação, tá? Eu vou focar nos protocolos importantes. A gente vai ter uma aula para cada protocolo. Transporte, essa camada é importante, pessoal. Transporte, pessoal, ela vai ser responsável por quê? Por fazer a entrega em perfeitas condições, tá? Então, quando a gente vai enviar, por exemplo, no caso aqui eu não tenho como dar o exemplo do avião, né? Você indo, mas você enviando diversas maletas, tá? E essas maletas têm que chegar em ordem, porque elas vão ser montadas. Vamos supor assim, vamos supor que sejam peças de artes, né? E precisa ser montada. Existe uma ordem. A camada do transporte vai ser responsável por quê? Por verificar se as maletas chegaram. E se não chegar em ordem, ela vai organizar essas galetas para que seja do outro lado, seja tudo perfeito, tá bom? Então, ela é responsável pela entrega. Processa a processo de todas as mensagens. Organiza os dados em segmentos. Aqui, os dados são tratados em segmentos, tá? Até que eles cheguem ao destino livre de erros, tá, pessoal? Então, não recebeu uma maleta? Volto, pede informação de novo para reenviar de novo essa maleta. Então, ela vai ser responsável por isso, tá bom? Um exemplo muito famoso é o TCP. Esse é o protocolo mais famoso aí do nosso modelo OZ, tá bom? Ele é tão famoso que ele leva o nome da arquitetura. Arquitetura TCP e IP, que eu vou falar mais à frente. Fica tranquilo, quando eu falar de arquitetura, fica mais fácil também. E o UDP também é famoso. A gente vai ter uma aula sobre TCP e UDP, tá bom? Outra camada que é muito importante é a camada de rede. A camada de rede, por exemplo, é onde ficam os roteadores, que a gente viu. É responsável pelo envio, de fato, dos pacotes, das malas. Ah, Alexandre, mas não é o transporte que faz o envio das malas? O transporte faz a conferência. Mas quem envia, de fato, quem vai levar, de fato, são os protocolos da camada de rede. Os protocolos da camada de rede é como se fosse os motoristas do carro, por exemplo. E o de transporte é como se fosse a parte organizacional, aquele que vai fazer o checklist, tudo bonitinho, tá? Então, ele é responsável pelo endereçamento, roteamento e entrega dos pacotes individuais, desde sua origem até o seu destino, provavelmente através de várias redes. Então, ele vai indo bonitinho, rede por rede, até chegar ao seu destino, tá? Ele tem o IP de origem, o IP de destino, ele começa a caçar o IP de destino. Tanto é que o protocolo mais famoso é o protocolo IP, né, pessoal? Então, o IP é o protocolo que vai trabalhar aqui na rede, beleza? Ele seria o piloto do avião, em grosso modo, tá? E o transporte seria toda a engenharia, a logística ali por trás, tá bom? Aqui chamamos lá de pacote, tá, pessoal? Então, aqui, toda divisãozinha é feita em pacote, tá? Toda informação, a gente trata de pacotes. É o nome que a gente trata essas informações. Temos também o enlace. Pessoal, eu costumo dizer que o enlace é a mesma coisa que o transporte. Só que o transporte, ele vai conferir do início ao fim. Se chegou lá no seu destino, tudo certinho. Já no enlace, ele vai fazer, ele tem a preocupação de conferir nó a nó, ou seja, no próximo destino. Por que você está falando isso, Alexandre? Por quê? No transporte, quando você envia o e-mail para o Lucas, por exemplo, lá em São Paulo, não vai direto para São Paulo. Ele vai passando por diversos pontos, tá? Os protocolos da camada de transporte, o TCP, ele não quer saber para onde vai passar. Ele quer saber se vai chegar tudo bonitinho do outro lado. Ele vai organizar tudo bonitinho do outro lado, tá bom? O IP é que vai levar, de fato, procurando as redes aí, indo embora. E o enlace, ele vai se preocupar em cada ponto. Então, em cada pontinho que esse e-mail vai indo, a preocupação é do protocolo do enlace. Então, ele transforma a camada física em um link confiável. Estabelece uma conexão nó a nó entre dois positivos físicos, dois sistemas da mesma rede. Nós temos, por exemplo, Ethernet, Token Ring, Bluetooth, Wi-Fi. Foi aqueles que a gente aprendeu na aula passada, na aula 1. Lembra na aula 1? Foi dividido em várias partes. A gente aprendeu sobre a Ethernet. Então, aqui eu quero saber a relação dos dois dispositivos que estão do ladinho, um do outro, tá bom? Já no transporte, eu quero saber do fim a fim. Daquele que começou até aquele que... E aquele da ponta, tá? Eu não quero saber por onde vai passar, por cada ponto que vai passar. Aqui eu já preocupo em cada ponto, na relação de um ponto com outro ponto. Aqui chamam de frames ou quadro. E temos também, por último, a física. Pessoal, a camada física é por onde de fato vai passar. No nosso caso do avião, seria o ar, né? No caso de que fosse um carro, seria a pista. Então, eu definia as especificações elétricas e físicas na conexão de dados do meio físico. Aqui são tratados em bits. Então, temos USB. Aqui eu me preocupo com voltagem, com eletricidade. E DSL. Aqui o DSL é a tecnologia de internet, de rede, né? Que passa por cabo de fio de telefone, tá bom? Então, tanto é que nós temos o ADSL, que é a banda larga que passa pelo fio de telefone, né? Muito usado antigamente. Hoje está sendo substituído por fibra ótica. Então, aqui eu quero saber, de fato, como que vai passar pelos fios, do nosso modo. Não são os fios, mas a tecnologia usada para passar esses dados, tá bom? Eu espero ser entendido. Aqui só foi para termos uma noção. A gente vai ver como isso cai em prova. O mnemônico tem aqui fertilizante, SAAR, né? E aqui está em ordem, ó. Física, tá? Enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Não se preocupe em saber muitos detalhes. A gente vai ver como isso cai em prova exatamente. Porque o que foca mesmo é o TCP e IP. O TCP e IP é bacana a gente saber alguns detalhes. Então, não esqueça, são sete camadas. Esse modelo OZ é um modelo conceitual. Separem camadas por quê? Porque cada camada é responsável por uma coisa, por um objetivo. Então, cada protocolo de uma camada utiliza o serviço de cada protocolo de outra camada inferior. Tá bom? Então, foque nisso, que é bacana. Qualquer coisa, você volta um pouquinho. Bom, pessoal. Pause o vídeo. Tente fazer. E vamos ver como se cai em prova, o que é mais importante, né? Vamos lá? Espero que tenha feito. 2021, professor, informática geral. Tá bom? É professor e cara informática. O modelo OZEN, OpenSea Interconnection, foi criado em 1971 e lançado em 1984. Em 1971, né? Lançado em 84. Ele corresponde a um modelo de rede de computadores tido até hoje como referência e amplamente utilizado, principalmente para estudos didáticos de rede. Principalmente estudos didáticos, que na prática se usa a arquitetura TCP e IP, né? A pilha de protocolos do TCP e IP. A gente vai ver isso mais à frente. Eu vou explicar o porquê dessa diferença, tá? O modelo OZEN é composto por sete camadas. Confere, pessoal. Confere. Com relação ao modelo OZEN, qual é a camada responsável por utilizar os protocolos de transmissão fim a fim? Ou seja, o TCP e o DP. Pessoal, não precisa focar em todos os protocolos. Mas tem uns que são rotineiros. Você tem que aprender. E eu vou reforçar isso lá também. Lá na arquitetura TCP e IP. Porque a camada de transporte, que é a resposta aqui, lá também tem. E a mesma coisa. Eu vou explicar isso lá. Então, o TCP e o DP fazem parte da camada de transporte. Tá? É muito importante. Gravem isso. É muito importante. Então, esses protocolos fazem parte da camada de transporte. Letra A. A camada de rede, o mais famoso de todos, é o IP. Então, tudo que está relacionado à IP é camada de rede. Então, você tem que gravar o quê? Que TCP e o DP é transporte e camada de rede é IP. Tá bom? E alguns protocolos da camada de aplicação, que a gente vai aprender em detalhes também. Como, por exemplo, o HTTP. Beleza? Então, letra A é o nosso gabarito. Letra A. Não esqueça que isso aqui é muito importante. Então, Alexandre, aqueles protocolos caem? Caem, pessoal. Infelizmente, caem. 2021, assistente administrativo. Em rede de computadores, o modelo OSE é conhecido como sendo um sistema fechado. É um modelo composto por três camadas e definido como padrão que apenas um determinado fabricante pode utilizar. E aí, pessoal? Você olhar assim, não, Alexandre? Três camadas não é, né? São sete camadas. Sete camadas. Então, já está errado, né? Sim, mas tem outros erros, pessoal. Tá? Olha só. Padrão que apenas um determinado fabricante pode utilizar. Se é padrão, é para todos usarem. Não só um fabricante. Então, quando eu criar um programa para enviar e receber e-mail, necessariamente, eu tenho que usar os protocolos da camada da arquitetura do TCP e IP, tá? Ou do modelo OSE, que é o modelo mais conceitual. Tá bom? Então, todos os fabricantes fazem isso. E não sistema aberto, sistema fechado, sistema aberto, tá? Porque qualquer um pode usar, tá bom? Está errado várias vezes aqui. Então, é sistema aberto, que vários fabricantes podem usar e dividem em sete camadas. Beleza? Vamos para mais uma pauta e o vídeo tem que fazer, pessoal. 2021, agente de fiscalização. Em rede de computadores, um dos protocolos da camada de enlace do modelo OSE é o Ethernet. É verdade, pessoal? E aí? É verdade, tá certo? Não entendi, Alexandre. Pessoal, o enlace vai ser como que vai ser a comunicação. Como que vai ser o contato? Ethernet vai ser... É um dos, né? Dos enlaces. Que vai ser o quê? Ethernet significa cabo. Por cabo, tá? Ou seja, rede local cabeada. Vai ser por cabo. Eu tenho também Wi-Fi. Também, tá? Eu tenho o toquering. A gente já viu. Ah, toquering vai ser assim assado. Tá bom? Então, isso tudo vai ser como que vai ser o enlace. Tá certo? E se fosse na física ali? Se fosse na física, aqui na física, que está a primeira, né? Que está abaixo do enlace, o enlace é a segunda, de baixo pra cima. Eu tô me preocupando como que vai ser a transmissão. Por exemplo, se for Wi-Fi, aqui vai ser o quê? Radiofrequência. Se for por cabo, e aqui for cabo de par trançado, vai ser o quê? Pulsos elétricos. Alexandre, vai ser por fibra. Então, vai ser o quê? Vai ser por luz. Então, aqui eu tô me preocupando o meio, como que vai ser... Aqui é Wi-Fi. Beleza. Mas o Wi-Fi usa o quê? Radiofrequência. Aqui sim, eu tô me preocupando como que vai ser a conexão. Aqui eu tô me preocupando como vai ser, como eles vão se comunicar de fato. Tá bom? Aqui é mais teórico. No enlace é mais teórico. Como vai ser a comunicação? Wi-Fi. É isso que eu quero saber. Tá? Na física, eu me preocupo como esse Wi-Fi vai funcionar. Ah, gente, será por radiofrequência, será 2.4 GHz. Aqui eu me preocupo com isso. Aqui na física eu me preocupo com frequência. Aqui no enlace eu só quero saber o modo de... Como que vai ser a comunicação. A gente já viu isso nas aulas passadas, inclusive. Então, tá certo, pessoal? Tá certíssimo. Tá bom? Então, o enlace, eu tenho a internet, tô querendo, eu tenho o Bluetooth, Wi-Fi, tá? Ah, se fosse na física, Alexandre, o Bluetooth. Se fosse na física, eu quero saber qual a frequência que vai ser utilizada. Tudo bonitinho, tá bom? Qual é a taxa de bits ali, tá? Então, é exatamente isso. Aqui eu me preocupo mais com detalhes na física. Vamos para mais uma pausa, em vez de tentar fazer, 2021. Agente de fiscalização também. A camada de rede do modelo Ozi, de rede, a camada de rede, onde tem o IP, não pode esquecer. É responsável por montar os quadros. Pessoal, IP, ele não monta quadro, ele monta pacotes. Não pode esquecer. O que é isso, Alexandre? Pessoal, se eu quero enviar uma música para a internet, uma música é muito grande para enviar. Então, ele vai dividir a música em vários pacotes. Quem faz isso é o IP. Ele vai ter, cada pacote vai ter seu destino, que vai ser o mesmo destino, obviamente. E vai dividir essa música em vários pacotes. Quem é responsável por dividir essa música em vários pacotes e enviar o destino, até chegar ao destino, é o IP. Então, quadros não, tá, pessoal? Quadros é da camada de enlace. Quando eu falo de quadros, eu estou falando de internet, Wi-Fi, que serão transmitidas pela camada de sessão. Não, tá? Errado. Estou botando aqui, ó. Novamente, quadros é enlace. Camada de rede trabalha com pacote, que é o IP. Tá bom? Errado. Vamos continuar. Pause o vídeo, tente fazer. 2022, advogado. Veja como cai, meu jovem. A finalitativa aqui apresenta o nome da camada do modelo de referência OSE, tá? Que é responsável pelo redireçamento dos pacotes entre redes diferentes. Falou pacote, eu já tenho que saber que é IP. Eu já tenho que saber que o IP faz parte da camada de redes, tá? Algumas de redes diferentes, é IP, tá? É aqui que vão ficar os roteadores, que é importante também, tá bom? Falou em pacote, é rede. Então, a camada é que vai redirecionar pacote. Rede. Letra A, o nosso gabarito. Bem tranquilo. Veja que tem coisas que você tem que saber. O protocolo da camada de transporte. Segmentos. TCP ou DP. Precisa saber. Os protocolos da camada de rede, IP, tá? Que vai ser, vai dividir em diversos pacotes, o arquivo, por exemplo. Então, é rede, tá bom? IP, rede. Beleza? Entrar o nosso gabarito. Vamos para mais uma pausa que você vai fazer. CESP, CBRASP, né? Famosa por esse civil título federal. Escrivão. No modelo OSI, os dados trafegam entre sete camadas. Confere, pessoal. Confere. São sete camadas no modelo OSI. Que se comunicam entre si por meio de serviços existentes nas interfaces entre camadas adjacentes. Exatamente. Eles se comunicam tanto na camada... Eles usam a camada inferior para concluir o serviço. Então, ele vai usando a sete, usa a seis. Os protocolos da camada sete usam os protocolos da camada seis para fazer o serviço. E aí, o da seis usa. E assim, vão usando até chegar na camada física. E, do outro lado, eles vão montando tudo de volta. Então, a camada de aplicação aqui desse lado, ela se comunica. Ela vai botar no envelope. E aqui, embaixo, vai ter outra de apresentação. Que vai botar em outro envelope. E aí, lá do outro lado, vai ter os mesmos protocolos, né? As mesmas camadas, operando. Então, quem vai abrir o envelope da camada de aplicação, do outro lado, é o outro da camada de aplicação. Tá bom? Eles se comunicam entre si. Eles se organizam. Beleza? Então, beleza. Camadas adjacentes. Top. Quando são alterados os serviços, obrigam que as respectivas camadas adjacentes, superior e inferior, também sejam modificadas. Quando altera um serviço, não vai mudar. Tá? Não vai mudar. Ou seja, continua a mesma coisa. Então, tá errado isso aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só, por exemplo. Não necessariamente uma mudança nos dados obrigará a alteração das camadas superiores. Tá? Não muda. Tá? Eles são camadas prontas ali. Então, se mudar o serviço, os outros camados não vão mudar. Tá bom? Pode usar as vezes camadas. Vamos dizer assim. Bom, se isso ficou vago, não tem problema. Porque essa questão aqui é bem aprofundada. Eu não queria nem trazer essa questão. Então, você sabe o seguinte. Quando são alterados, os serviços obrigam que as respectivas camadas adjacentes, superior e inferior, também sejam modificadas. Não modifica. Tá bom? Só isso. Tem que saber. Não precisa focar nisso, não. Isso é uma questão muito, muito pesada. 2019, bibliotecário e documentalista. O modelo OSI se divide em sete camadas, correto? Que são física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Confere. É bom saber o nome, tá, pessoal? De acordo com o modelo OSI, o roteador, o roteador ele trabalha com IP, pessoal. Ele trabalha em diversas redes. Ele fica na camada de quê? De rede, né? É, dívida, o dispositivo que trabalha na camada de rede. O modelo OSI. Tanto o modelo OSI quanto a arquitetura do TCP e IP, que não muda. A gente vai ver bonitinho, tá bom? Então, a camada de rede, letra B. Por quê, Alexandre? Porque o roteador, ele só trabalha com IP, tá bom? Ele faz endereçamento com IP. Então, IP é um protocolo da camada de rede, beleza? Então, eu posso fazer dessa maneira, tá bom? Vamos continuar aqui. Ah, beleza. Chegamos ao fim, pessoal. Ó, adquira nossas questões. Isso vai ajudar muita gente. Lá nós temos agora 320 questões. Botamos mais questões lá. Questões da aula 1 foram pra lá. Tudo bonitinho, tá? Vão vir novas questões. Questões que estão aqui. Questões novas que não estão aqui no YouTube, tá? Não no nosso canal aqui, mas são questões bem bacanas. Vale muito a pena. Além disso, os slides aqui, eu deixei lá disponível pra download. Agora, eu deixei até, pessoal, o mapa mental. Então, tem mapa mental da aula 1 lá, pronto pra você. Esses mapas mentais que eu apresento aqui pra você. Deixa eu voltar aqui. Esses aqui. Eu botei uma página só. Juntei alguns. Ficou bem bacana. E tá lá pra download. Só os mapas mentais, se você quiser. É um brinde pra você que adquire nosso material, tá bom? Eu vou deixar um vídeo pra mostrar pra vocês como que é, caso você tenha dúvida. Ó, obrigado pelo carinho. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, isso ajuda demais. Me siga no Instagram pra saber uma novidade. Essa aula foi um pouquinho longa, porque aprender esses conceitos é dificultoso mesmo, tá, pessoal? Mas a gente vai complementar essa aula agora com a arquitetura TCPIP, tá? E eu vou fazer até a comparação pra vocês entenderem melhor. Tá bom? Então, até a nossa próxima aula. A gente vai falar sobre a arquitetura TCPIP. Até a próxima. Tchau, tchau.